Bem, estamos arrancando a macaxeirinha aqui, para uma visita aqui, como desde o cachorro de bola, não é Dona Francisca? Dona Francisca é Dona Severina, Dona Severina, a Dona Severina mora na rua aqui, já tem Viçosa, ela vem passar um dia mais, a gente aqui foi, aí que eu vou trazer ela vai embora, agora vou arrancar a macaxeira para ela levar, olha o tamanho da macaxeira, e aí Dona? Nossa, beleza pura, graças a Deus, tem mais que agradecer a Deus para essa maravilha, não é? Vamos a gente aqui, uma vez ela vai para casa e ela vai levar as macaxeirinha para comer cozinhar e assado também é bom, viu? É, faz beiju, faz tudo, bota papo bar, faz massa pulpa, faz bolo, faz tudo, pede moleque, nós vamos fazer tudo hoje com macaxeira, É como sempre eu falo, beiju, não é? A macaxeira dá para tu fazer tudo, dá para fazer tapioca, fazer beiju, fazer cuscuz, dá para fazer, o que mais? Tanta coisa, farinha, pede moleque, pede moleque, pede moleque, faz pudim, faz de tudo, homem É, até cuscuz, faz cuscuz, faz cuscuz, faz cuscuz, faz, a gente rala a macaxeira e fazer cuscuz, né? É, fica bom Gente, vamos arrancar mais um pouquinho aqui, ó Para inteirar, né? É, para completar a carrada, né? Entendeu? Ia, pois O menino aqui só trabalhando, mas como é que eu aqui esperando só para levar, gente, olha como é bom, né? Isso aí não é bom, né, Doce Vila? É bom demais, ó O bom da roça é isso Mas é bom, a pessoa sempre está junto com a família, né? Pois é Nós somos famílias Doce Vila Oi A gente se conhece em quanto tempo? Há muitos anos, né? A gente foi vizinho na... No Bom Jesus No Bom Jesus Sapucaio Passou... Passou para a rua, a gente foi vizinho também na rua? Na rua Na rua Na rua, depois a gente... Foi morar na área 5, foi? Foi A gente ficou morando na área 4, não foi? Foi O Fazerzinho era meu primo E era para mim, né? Era não, é o que era O que era mais velho, né? O que era mais velho, né? É por isso que eu digo, ó É Eu não me canto em trabalhar nunca Por causa que a gente sempre vai ter essas maravilhas E também pode dar uma família, pode vender Fica bom demais, não? Eu considero isso daqui Esses pessoas tudo como minha família, gente Tá bom Somos tudo de longe, né? Vamos mostrar o Nham ali Depois que quando a gente descer a gente leva Fazer uma pra lá Deixa aí, né? Vamos embora Bora, Rosane Rosane quer sair nessa? Vira aí, Rosa Vira aí, Rosa Vira aí, Rosa Olhando aqui as maravilhas que Deus dá a ele, ó E aqui, doce Vila Esse aqui, ó A gente não pode mais mexer aqui, porque Se a gente for mexer aqui Pegar na raiz de feijão Ele vai chochar todinho, né mãe? É, chochar todinho Aí é que a gente não pode mais fazer isso Aí eu venho aqui, de vez em quando aqui, ó Com um matinho assim, ó Pra ele não crescer muito, né? Porque se ele crescer muito Se for arrancar o feijão Fica tudo pegado Feijão pegando no mato Fica ruim, né? É verdade Deixa lá a raiz dele Mostra que ele chocha todinho É E aqui também tem uma diferença Nesse Nham branco aqui, ó Esse aqui é o Nham branco A gente apertou aqui, ó Sim A gente apertou o Nham Chama o Nham Caralho Nós chamamos aqui o Nham Santomé Olha como já está aí Estou plantado no mesmo dia O Nham Olha como ele está aí Olha o Nham branco como está aqui, ó Está diferente Diferente Ainda tem Nham para nascer aqui, não sei se vai nascer Olha, está vendo? Olha aqui, ainda tem Nham para nascer Mostra aqui de pertinho aqui, ó Está vendo aqui, ó Olha gente, aqui, ó Está só enraizado Ainda falta nascer, ó E aqui está quase bom da gente comer Que é o Nham, chama o Nham Santomé É o Caralho E esse aqui está do jeitinho aqui, ó Mas também é pouco dele, né Nham? É, eu apertei pouco Por causa da casca preta Agora o Caton plantou um pezinho bonito desse Está todo na vara Olha esse aqui, um bugelinho que era o que era Olha Olha o tamanho dele aqui, ó Mas rapaz, só tem pé, né? O tamanho dele, só está ali por causa desses cachorros Mas ele é lindo, né? Olha o tamanho das pernas dele Olha o tamanho das pernas dele Vou soltar ele na frente por causa dos cachorros Olha a mãe dele aqui, valendo Olha que beleza Essa é a laranja Bahia, essa aqui, ó Muito bem Essa aqui é show de bola Isso aqui é tal de mão Isso aqui é tal de mão Isso aqui é tal de mão Olha, pô, essa aqui, ó Essa é melhor do que as outras Olha que as delas está boas Está mais madurinha, então? Estão, então E essa sovinha que é essa daí É Estão altas, só tem uma varinha de gancho assim, tá bom? Não, é Eu vou assar a laranja Bahia, viu? Porque elas são mais doces que Apocão A madurinha é boa, né? É São mais doces que Apocão, né Nham? É Olha, a gente está aqui, ó O tamanho dos limões Tira, ó Estão aqui para a docevinha levar Olha o tamanho Parece laranja, né Nham? Ué, cada um Lindo Coisa mais linda O tamanho das laranjas O tamanho das laranjas Que docevinha é isso Desculpando uma laranjinha Deixa eu tirar mais Ó aqui Olha o tamanho Pô, não Eu limpei o botezinho Viralzinho para Ele estava rachando no chão os limões Tá Que coisa linda Olha Vocês estão bons, né Nham? Senhora Essa aí é igual Aquelas laranjas Não é laranja de enxertão Essa aí não Foi de um caroço Que... Eu não sei se qual é essa que eu perguntei Ou foi o que eu perguntei Eu do mesmo Ok, gente, agora eu vou Tirar umas caninhas aqui Fazer um caldinho Para dar um cifrinho Levar, né Nham? Eu levar um caldo de cano Para comer pão, né? Que é muito bom demais É bom demais Esse caldo de pão É o café da noite É É Vamos cortar aqui, gente Para fazer um caldinho Para levar Para fazer um caldo É bom É com mais doce Que ela está com tanto Para fazer Vamos fazer um cifrinho Essa aqui é mais Essa daí Uhum É com mais doce É com mais doce A gente tem uma aqui As canas aqui Mais de uma serrança As canas já Temos todinha aqui Certinho aqui Para a gente passar aqui Deixar bem fininho aqui Para ele forçar muito O braço do cabaveio É Para não afastar É Para o cabaveio ficar aqui Mais tranquilo Trabalhar aqui mais Tranquilo Aí fica melhor assim Já tem um bocado aqui Já tem quase um lucro Já tem Isso aqui com pão Não é assim Oxe Bem geladinha Hoje de noite O café de noite Vai ser só caldo de cana com pão Olha Está vendo aí Vai ser bom demais A minha pumaça está ali Só ainda Mãe Roseane Filma elas ali As duas bonitinhas Agora elas saem Eu sabia Mãe Olha a Roseana ali Agora elas saem Minha peruqueira Agora elas saem ali Estão ali Só chupando cana ali Mandando de nós aqui Porque nós estamos aqui Trabalhando Trabalhando É Só rindo ali Bom dia Bem gente cheguei aqui agora Vocês viram aí Tirando macaxeira Um bocado de coisa para ela Que era nossa vizinha lá No sítio e também na rua Aí ela ficou na rua A gente levou para o sítio Graças a Deus chegou aqui hoje E passou o dia mais Sei lá Tiramos laranja Tiramos macaxeira Tiramos um bocado de coisa Limão para ela levar Cana Fizemos um bocado de cana Para ela levar E agora eu vou limpar O mamão que eu plantei aqui Gente ó Está pequenininho aqui Mas graças a Deus Está saindo bem Olha aqui ó Mostra aqui de pertinho Aqui ó Está vendo aqui gente ó Olha aqui o mamão aqui ó Está vendo ó Olha gente Aqui eu fiz assim ó Vendo aqui ó Porque tem uma cimento Tem um pezinho aqui ó Tem outro aqui E tem outro aqui Bem fraquinho ó Porque aqui eu plantei Cinco cimentos aqui ó Porque mamão é assim Mamão é desse jeito assim Se a gente plantar só uma Ele pode nascer macho E pode nascer fêmea E a gente perder né E aí é por isso que eu faço assim ó Eu plantei um aqui Outra aqui Outra aqui Esse aqui está bem fraquinho Eu plantei mais dois aqui Só nascer esses três Dessa aqui pode nascer um macho E pode nascer uma fêmea E fica bom demais E aí aqui quando Daqui mais para frente Quando ele estiver grandinho A gente só vai saber gente É o seguinte Mamão a gente só vai saber Qual é o macho e a fêmea Depois se ele começar a botar é flor Que a gente vai começar a saber Qual é o macho e a fêmea Aí sim a gente pode chegar E pode tirar o macho E aqui lá pode deixar também Para fazer Para as abelhas Fazer a pola Do mamão né E aqui eu vou fazer assim ó Deixar aqui Na medida aqui ó Daqui mais um dia Vai ter muito mamão aqui Que tem dentro Chegar no terrinho aqui ó Aí depois aqui Eu vim botar um adubo Depois tudo limpinho Vai ficar bom demais Vou dar uma limpada aqui gente Olha na frente Porque está no mato aqui ó Nosso mamão aqui Vou ver qual Qual foi o que falhou aqui né Aí qualquer coisa no canto gente Depois Mamão é assim também Depois que ele começar a botar Que você pode tirar Se tiver dois fêmeas no canto Dessa aqui ó Dois mamões fêmeas aqui Você pode tirar daqui E pode botar aqui ó Que ele vai só sentir um pouquinho E depois ele vai começar a botar Vai ser bom demais aqui ó No canto que parou né Que não nasceu Depois eu vou mostrar pra você O canto que não nasceu E aí depois a gente faz esse processo Vai ficar bom demais Olha gente Isso aqui tá vendo ó Ficou muito vantinho Tem dois aqui ó Aqui ó Tem outra aqui pequenininha Tá vendo ó E tem outra aqui ó O gringo cortou Esse daqui ó Ele pode Ele pode chegar aqui E nascer aí Duas fêmeas Isso aqui tá bom demais Se a gente chegar aqui E corta ele bem baixinho Só não presta Pra gente tirar daqui ó Se for duas fêmeas Pra botar pra outro canto Porque a gente vai ter que cavar Aqui e vai E vai cortar a raiz dele Aqui embaixo do outro Aí ele vai prestar Pode ser baixo Pode ser fêmea A gente tem que cortar Ele aqui pertinho aqui Tem que cortar a costeira Com a faixa e cortar aqui ó Aí fica só um Vai ficar bom demais Agora quando ela é separada um pouquinho Dá pra gente tirar Presta aqui Tira pra cá Olha aqui ó Esse aqui gente Tá vendo ó Esse aqui tá bonito Graças a Deus aqui ó Tem um aqui ó Tem um aqui Tem outro aqui E outro aqui ó Aí esse aqui a gente já pode tirar Se ele for fêmea Já pode tirar e plantar no outro canto Porque ele tá bem afastado desse aqui ó Qualquer um desse aqui Se for tudo fêmea aqui Pode tirar esse aqui ó Tá bem afastado aqui Aí dá pra gente tirar Tirar e plantar no outro canto Mas como aquele Como você tá muito juntinho demais A gente tem que cortar um Tem que cortar um e deixar só um E assim vai ficar bom demais Aí aqui como já falei Só vamos saber se é fêmea ou mais Quando ele tiver jabutano Aí complica Tem que complicar pra gente tirar né Do jeito que ele tá juntinho Tem que cortar ele Senão a gente vai pegar a raiz dele Vai complicar o uso Tem muito romão aqui pra gente Tem muito romão mesmo aqui ó Esse aqui ó Tá tudo separado aqui Isso aqui vai dar pra gente tirar Também Dessa aqui ó Uma muda pra plantar no outro canto Que falhou Mas tá bom demais Mas só falhou ali só Só dois Só dois cantinhos só ali Aí vai dar pra gente Recuperar ele quando a gente tiver Já gredito Bem gente eu resolvi tirar logo a muda Do nosso mamão aqui Porque tem muito aqui juntinho ó Eu fiquei pensando Mas depois que ele crescer Vai servir pra gente tirar daqui Pra botar nos dois cantos Que tem aqui que falhou Que nasceu tudo E aqui gente ó Vamos pedir a Deus Se tirar daqui For fêmea pra gente botar lá né Se for macho Também vai ser complicado Aí eu vou tirar E vou botar pra lá Tá chovendo Aí vai ser bom Chovendo assim porque Não vai sentir tanto E aqui gente é bom demais Pra gente tirar assim ó Tira com a terra aqui ó Já pensou se não tá certo de não Uma fêmea só nos machos aqui ó Mas vai ser bom demais aqui ó Antiguinha desse Seria tudo fêmea né Isso aqui ia ficar bom demais Ó a gente tá aqui como saiu aqui ó Agora o que você vai fazer assim No cantinho que não nasceu ó Eu não sei porque não nasceu aqui Mas tá aqui ó Pronto Agora só pedir a Deus que Que seja um mamão Fêmea pra botar bem Muito mamão E agora eu vou tirar daqui gente Vou tapar lá pra segurar aqui só Pra não entrar pra praga aqui né Os outros vou deixar Mas depois a gente vem aqui tirar Qual é o mais bonito aqui ó Isso aqui pronto Vou tirar Tem essa aqui gente ó Tem essa aqui ó Tem essa aqui Tem essa aqui Esse aqui no meio Vou tirar do meio aqui ó É o do meio O que vai ficar esses três aqui É ficar separado Vai ficar Bom da gente depois Fazer o processo aqui Da mudança Como eu já falei A gente pode cortar gente A gente vai cortar e deixar só Se for macho Os outros A gente pode cortar e deixar só uma fêmea né E aqui ia ficar bom demais Ó aqui ó Isso aqui É Aí depois eu vou vir aqui E botar uma dúvida Vai ficar bom demais aqui ó Isso aqui é É mamão goiaba Mamão goiaba Pronto Aqui é muito mamão aqui Que foi meu Deus Pronto Tá aqui já Tudo limpinho Depois eu vou vir aqui Vou só Dar uma do barranil Ajeitar Peguei um dia Graças a Deus chovendo Que aqui vai ser bom demais Que o nosso mamão aqui Não vai sofrer tanto né Vai ser bom demais Tá limpinho aqui já Eu vou dar uma limpada aqui gente Na bem da cerca aqui ó Dar uma limpada aqui Por que está forçando tanto A cerca aqui Vamos focar esse mato pra cá Ficar esse mato pra cá Ficar esse mato pra cá Pra ficar melhor aqui Tem dois Tem dois Como sempre eu falo Pedi a Deus pra Ser um Pelo menos um macho E uma fêmea né No canto dessa aqui Essa aqui tem Tem quatro ó Tem cinco aqui já Tem cinco Se essa aqui for uma fêmea vai ser bom Um desse aqui ó Porque essa aqui são tudo pequenininho ó Xoxinho Aí se essa aqui for fêmea A gente vem aqui e tem esse daqui ó Tem essa aqui Tem esse daqui Deixa essa aqui Vai ficar bom demais Vai ficar top demais aqui Nessa plantação de mamão Bem esse aqui é o maior vídeo pra você Mais uma vez agradecendo todos vocês Chegando se inscrevendo no meu canal Muito obrigado de coração Que Deus abençoe todos vocês Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus